Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física e hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova da SpaceX do ano de 2020. Então, vamos lá! Agora vamos à questão número 23. Se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então, o módulo da força que age sobre o corpo é... Pessoal, movimento circular uniforme, necessariamente, existe uma força centrípeta, que é aquela responsável por fazer a alteração na direção da velocidade. Então, cuidado para não pensar em uniforme e achar que a força é igual a zero. Não, na verdade, a força resultante é diferente de zero. O vetor quantidade de movimento, pessoal, vetor... Vetor, olha só, aqui eu suponho que o corpo está fazendo um movimento circular uniforme. Aí o corpo está nessa posição, a velocidade está para cá. A quantidade de movimento também está nessa mesma direção. Vamos chamar de Q. Quando ele vai para outra posição, como essa daqui, o módulo da velocidade pode até ser o mesmo, mas o vetor mudou porque agora ele está em outra direção. Então, vou chamar aqui de V'. E a quantidade de movimento pode até ter o mesmo valor também, mas, com certeza, ela vai ter mudado de direção. Então, o vetor muda com o tempo. O trabalho realizado pela força. Pessoal, se o módulo da velocidade é constante, significa que não há variação de energia cinética. E como o trabalho é a variação de energia cinética, o trabalho, de fato, é igual a zero. Então, aqui, com certeza, o trabalho é nulo. E, como a gente acabou de falar, a energia cinética é constante. Você vai falar, mas muda de direção. Beleza, mas energia é uma grandeza escalar. Então, não depende de para onde está apontando, só do valor da velocidade. Então, diferente de zero, muda com o tempo, o trabalho é nulo e a energia cinética é constante. Resposta na letra D. O trabalho é nulo e a energia cinética é uma grandeza escala. O trabalho é nulo e a energia cinética é uma grandeza escala. Então, o trabalho é nulo e a energia cinética é uma grandeza escala. Então, o trabalho é nulo e a energia cinética é uma grandeza escala.